O minério nasceu com o início do mundo. Tocar uma rocha é como acionar uma máquina do tempo e percorrer milhões, bilhões de anos de mudanças no solo da Terra. Transformar esse recurso natural é o que nos permite avançar do passado mais remoto ao futuro mais desconhecido. Para fazer essa viagem é preciso acumular experiência. E é para isso que a Vale trabalha há mais de sete décadas. Em busca dos melhores processos, dos menores impactos, da maior segurança, com o tempo nos tornamos mais eficientes. Investimos na nossa cadeia produtiva. Da mina à ferrovia, da ferrovia ao porto, do porto aos nossos clientes. Atravessamos mares levando o melhor minério do mundo. Investimos em inovação e tecnologia. Investimos no respeito às pessoas e ao meio ambiente. E também no diálogo. E ao longo dessa viagem no tempo, entendemos que a jornada que nos remete ao passado é a mesma que nos conduz em direção ao futuro. Eu vou te agradeço. Legenda Adriana Zanotto